Música Isso vai ser divertido Bem-vindo a Somnus Rift Trinta segundos para a liberação das tropas Chegue Pouco mais tempo Trinta segundos para a liberação das tropas Invocador saiu do jogo Um aliado foi eliminado Trinta segundos para a liberação das tropas Trinta segundos para a liberação das tropas Tentar segundos para a liberação das tropas Isso vai ser hermos Haise Trinta segundos para a liberação das tropas Grilando Isso vai ser divertido. Você é a pirata aqui! Isso vai ser divertido. Meu inimigo foi eliminado. Isso vai ser divertido. 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 Um inimigo foi eliminado. Você eliminou o inimigo. E aí O item foi eliminado. Neutralizado. O malignado foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu uma torre. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Você foi eliminado. O inimigo 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 foi eliminado. um aliado foi eliminado um aliado foi eliminado um aliado foi eliminado do o o o o O que é isso? E aí Um aliado foi eliminado. 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 E aí Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Você se ligou um inimigo. Um inimigo foi eliminado. O que chegou lá o nosso rayou. Vejam. Não sei como ia chorar. E lá vamos! E lá vamos! E lá vamos! E aí 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 E aí